Os refrigeradores estão abarrotados com vacina contra a dengue. Na cidade de Garça, de um total de 617 imunizantes recebidos, apenas 15 foram aplicados. O índice de cobertura vacinal é de apenas 2,43%. As autoridades de saúde fazem um apelo. Pedimos que toda a população se movimente para levar seus filhos. A gente pretende, já está preconizado para a gente atingir até a faixa de 14 anos, mas por enquanto a gente não consegue fazer essa mudada de faixa etária, por conta que esse primeiro público nem se vacinou ainda. Então, a vacina é muito importante, ela é uma vacina segura, que ela protege contra os quatro vírus da dengue, sorotipos da dengue. Então, é muito importante, porque só depois que a gente tiver bastante gente vacinada, que a gente vai começar a sentir a proteção da vacina. Então, é muito importante que as pessoas levem seus filhos para se vacinar. Em Marília, nessa sala onde os imunizantes ficam guardados, as vacinas contra a dengue ocupam boa parte do espaço e a adesão no município também está muito baixa. Marília recebeu 3.498 doses, mas até agora aplicou apenas 491, um índice de 14% de cobertura. Nós estamos no posto de saúde do Cascata, uma das unidades mais tradicionais aqui da cidade de Marília. E a situação é essa aqui, uma baixíssima procura pelas vacinas e pela Quedenga de uma forma especial. Quando a vacina chegou, o posto recebeu 30 doses. Em dois dias, essas doses se esgotaram. Uma chefe do posto pediu um novo carregamento, chegaram 50 doses e dessas 50, apenas 14 foram aplicadas. Não à toa, a caixinha de senha de vacinas está assim, lotada. A procura está baixa. Bem baixa. Bem baixa. E assim, o posto está aberto de que hora a que hora? Como é que está a disponibilidade da unidade? A unidade fica aberta das 7 às 17. Segunda? Segunda à sexta. Qual é a idade das crianças? De que idade podem tomar? De 10 a 14 anos. Elas não podem ter tido dengue durante um período, que é de? De seis meses. Se a criança teve dengue durante seis meses, ela não pode tomar a vacina? Sim. Passando esse período, não tem problema? Não tem problema. Por causa da baixíssima adesão, a Secretaria de Saúde de Marília pretende ampliar a campanha de vacinação para outras faixas etárias, mas isso depende de uma autorização do Ministério da Saúde. Hoje, idosos e pessoas com comorbidades são as que mais procuram pela vacina contra a dengue, mas ainda não podem tomar. Vamos lá. Vamos lá.